Fala galerinha do YouTube, beleza? Estamos começando mais um vlog aqui E dessa vez vamos trazer o vídeo mostrando a mesinha do apartamento As cadeiras, a montagem, tudo bem direitinho Então se tu já gosta desse tipo de vídeo, clica muito no gostei Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra tu não perder nenhum vídeo Porque tu perder, tu perder as novidades, tu perder os diários que tá vindo por aí Tudo que a gente tá fazendo E como prometido, 350 likes, tá aqui o vídeo novo Então você já sabe, pra ter o próximo vídeo, 350 likes a gente já posta E o que o moço tá fazendo aqui na cozinha? Tá enchendo uma garrafa com água de bebida Pra gente beber e ficar todo empregado, né Muzi? Com água Com água e sabão É, não, é porque eu achei essa garrafa aqui, ela é da minha amiga Aí eu fiz, amiga, essa garrafa é tão linda E eu quero, aí ela me deu Foi, essa garrafa aqui foi de ano novo Aí o que a gente vai fazer com essa garrafa? Não, não vou fazer o copo não, vou usar o copo mesmo Usar com água? É A gente achou muito bonita a garrafa e vai usar uma garrafa tipo pra água na geladeira, ok? A garrafa é muito bonita, pô, olha isso Olha o detalhe azul, mostra aí Olha A bolinha aqui, bem na próxima A bolinha, pá Eu vou de Ciroc Negócio assim, Ciroc, não sei o que É uma bebida bem chique assim que a gente não quer reclamar na vida Aí a gente pega e finge que bebeu e bota na geladeira com água, né? Quando alguém chegar aqui pra visitar, vai abrir a geladeira assim Aí tá lá, uma Ciroc Aí que é Ciroc aí Aí eu digo, não, pô, eu digo, não, pô, eu digo, não, pô, é uma bebida aí Você não quer bebida, é uma bebida aí, bebe aí, pô, quando beber, é água Tudo bom Vamos começar aqui os trabalhos Vamos montar a mesinha, tomara que seja super fácil, né, irmão? Vamos torcer pra tá tudo ótimo, né? Não tem nenhum problema Pois é, né, Borio? Gente, eu comprei essas mesinhas no Submarino Elas foram presentes dos nossos padrinhos César e Juliette, minha chave Olha, amigos, logo licitou Pois é, a gente esperou muito, demorou muito, 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 muito mesmo Eu nunca gosto de indicar pra vocês lojas que demorem muito E isso aconteceu com a Submarino Não indico, não indico pra ninguém, Submarino Demorou, tipo, o prazo estimado pra receber isso aqui era dia 3 de janeiro Essas mesas vieram chegar, tipo, dia 8 Demorou, passou, a gente esperou, tipo, um mês, né, mais 8 dias, pô, do esperado Justamente, todas as lojas, tipo, dão prazo de 30, 40 dias Mas sempre entregam antes do prazo, né, pra você ver a eficiência Tipo, eu comprei o nosso cooktop na Ricarda Eletro Passou uma semana e chegou super rápido Então aí, sim, eu super indico, mas é por isso que demoram Tem um ódio, porque, não sei se vocês são iguais a mim Mas eu, meu amor, eu, meu amor, sou uma pessoa muito impaciente Eu odeio esperar, odeio mesmo Ó, acabei de abrir aqui, né, a primeira caixa E vi que deu tudo em ordem Nada quebrado, glória a Deus, amém, Senhor Tudo ótimo E, veio o manual aqui, ó Eu monto pelo manual, né, vou vendo aqui as fotos e tal E eu espero muito que só precise de uma chave estrela pra montar isso aqui Eu acho que só precisa disso E de força, né, pra meter força aqui, pra furar madeira aqui Mas é isso aí A gente vai montar aqui, vou deixar a câmera aqui em algum lugar Que eu dê pra vocês darem uma conferida de como é pra montar Tudo direitinho pra vocês acompanhar, né E é isso aí, bora lá Gente, hoje é dia de colocar o depurador no lugar Ele já está aqui, ó Eu achei mara, porque ele vem com a luz Que ilumina o fogão, vai iluminar aqui e tal E ele vai ficar aqui, ó Vamos colocar hoje, ó Rodrigo tá aqui cortando Porque aqui tem um dia aí pra você furar, ó Né, bô? É E aqui ele já tá, ó A gente tá montando as mesinhas do computador Montamos uma, posso mostrar já? Vou mostrar, porque vai mostrar todos esses E, tcharam, já tem uma mesinha aqui montada Ó o eco, porque não tem nada aqui Tá outra minha cadeirinha aqui Vamos montar e vamos colocar uma do lado da outra Aí eu vou fazer uma coisa bem legal aqui Vou colocar uns adesivozinhos Pra ficar mais alegre Depois eu vou voltar com a adesivo Vou ver como eu vou fazer Porque essa parte do escritório tem que ser alegre, né Minha gente? Gente! Colocou, olha só Eu já deixei, tem uma luz aqui, ó Ah, a moça tirou da tomada Mas essa luz aqui acende Vai colocar? Coloquei na tomadinha, ó Pra gente testar Ó E as a luz E temos uma sujeirada aqui É, a gente limpa direto assim as coisas Só que não adianta, né? Não adianta Tudo, toda vez suja Toda vez que eu faço alguma coisa Suja, né bebê? Ó Mas depois eu limpo tudo A gente vai dar uma geral depois Tenho a velocidade Um Dois Três Fica sugando Claro, né? E pronto A pergunta seria Vocês estão acabados de montar duas mesinhas? Seria essa a pergunta? A resposta seria assim Totalmente, né? Olha só É ir dar trabalho Olha a minha mão aqui, ó Minha mão Dá arrombada Nós aprendemos hoje Que montar gavetas Não é a coisa mais simples do mundo É horrível Né, mozinha? Mozinha já tá morto Que trabalho do estopou, boy Tá doido Pobre que não tem dinheiro pra mandar alguém montar Sabe o quê? Monta Né, não? É Eita, senhora Uh, mesinha mudada Não sei quem fica Aleluia Até que enfim Acabamos até que fim Quase 24 horas pra montar isso Mas até que enfim A melhor coisa da vida É ver isso aqui montado, velho Sério Aí daí a gente tá pensando Em fazer alguma decoração Nessa parede aqui, ó Uma decoração que também Seja preto e branco A gente tá pensando Colocar Como se fosse uma parede De triângulos pretos, né? Tipo com papel contacto e tal Vai ter uma foto aqui de inspiração Pra vocês darem uma olhada Então é isso, ó Esse foi um dos diários de decoração Mais trabalhoso, velho A gente trabalhou, trabalhou Trabalhou com a mão desse aqui Então a gente merece o like, ó Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal aqui embaixo E também seguir a gente no Instagram, tá? O Instagram da Júlia tá aqui O meu Instagram tá aqui Então segue lá pra você acompanhar Em tempo real Porque tudo que tá chegando aqui A gente mostra em tempo real, entendeu? Sim, outra coisa Uma playlist foi criada Com todos os diários de decoração Tudo que é assunto de apartamento Deixa eu botar de sinar aqui Porque aqui tá um éco muito grande Deixa eu ver pra cá Então, uma playlist foi criada Com todos os vídeos Que é de apartamento Alguma coisa Vai tá aqui embaixo E quem não assistiu os outros Clica na playlist aqui É o primeiro link aqui da descrição Você clica E aí atualiza tudo Que tu tá perdendo por aqui, entendeu? Então a pergunta do vlog é o seguinte O que vocês acham Da decoração de triângulo Lá no escritório Que vai tá uma foto aqui de inspiração, né? Comenta aqui embaixo o que você acha E aproveita e dá a dica também Pra gente decorar lá, entendeu? Então é isso, ó Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal E a gente se espera aqui no próximo vídeo, tá? Super beijo Fique com Deus e tchau!